Música 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 Eu quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito Quem pode querer me assassinar? Eu não preciso legionário, de sozinho eu sou pra lá Quero ver quem vou passar Papai não quero provocar, eu já se vi A pátria amada, eu tô com a mão da minha mãe Ah, coitado, foi tão seu Eu me livre, eu tenho o seu Perfeito, pintado, amor Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou fascinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que só desistiu E quem quiser, quem quiser aqui Entra pra história com você Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou fascinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que só desistiu E quem quiser, quem quiser aqui Entra pra história com você Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu não sou besta pra tirar onda de herói